Além das pressões internas que pioram a crise no país, economistas estão atentos a um fator agravante, o desaquecimento da economia chinesa. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct, da Ducascope TV, numa parceria com a agência La Prece. E eu converso agora com o economista-chefe da Tove, corretora Pedro Paulo Silveira. O que podemos esperar para os próximos meses? Como você muito bem já adiantou, boa parte das nossas preocupações está aqui no Brasil e a outra parte está olhando para o mundo, sobretudo a partir da China. A China tem uma influência muito grande no nosso comércio, ela afeta todo o nosso saldo da balança comercial, ela é um mercado importante para boa parte das nossas empresas, como a Vale do Rio Doce, as empresas siderúrgicas são afetadas por isso, uma boa parte da renda gerada no campo vai para a China. Então, a perspectiva de desaquecimento da economia chinesa afeta muito a nossa atividade econômica pelo canal do comércio exterior. Além disso, ela é um grande participante da economia global. Se ela desacelera, os nossos parceiros comerciais, que têm uma grande participação no comércio com a China, também são prejudicados. Isso indiretamente afeta o nosso comércio exterior. E o comércio exterior seria a melhor fonte para a gente começar a recuperação nessa forte queda que a gente está assistindo do PIB brasileiro. O PIB brasileiro deve cair pelo menos 2,5% esse ano, deve sofrer uma contração de pelo menos 2,5% esse ano. Seria importante que a gente tivesse uma fonte qualquer para tentar puxar a atividade econômica para cima. Eu esperava que fosse o setor externo, mas o setor externo vai ser limitado por essa atividade intensa da China, no sentido de desacelerar a sua economia em relação ao padrão que ela vinha tendo no passado. E a relação entre as bolsas, na China, no mundo e aqui no Brasil? As bolsas têm um papel importantíssimo, porque elas, em particular no caso da China, o governo chinês tentou trocar a enorme dívida que as empresas têm lá, que são 28 trilhões de dólares, por ações no mercado acionário. Então as empresas trocaram dívida por ações. E isso foi, iniciou, esse processo foi iniciado a partir do meio do ano passado. Isso fez com que as bolsas subissem fortemente lá. Com essa queda que a gente assistiu recentemente, de vários pontos percentuais, isso atrapalha o processo de mudança da dívida das empresas. Isso pode atrapalhar o nível da atividade da China, taxa de investimento chinesa. E pode atrapalhar também quem tem aplicações na China, boa parte do mercado internacional tem ativos na China, e com essa desvalorização acaba sendo afetado também. Esse processo acaba contaminando todas as bolsas globais, por esse caminho. Se as bolsas lá caem, a perspectiva da atividade chinesa piora, e isso acaba afetando todas as bolsas globais. O que podemos esperar para o ano que vem? Eu acho que o ano que vem depende de que... Primeiro, estão sendo agora, nós já estamos começando a segunda metade do segundo semestre do ano, quer dizer, o ano já vai se encaminhando para o seu final. As previsões mais conservadoras a respeito da economia global foram confirmadas, e não as mais otimistas. É o quarto ano consecutivo que isso acontece. As visões mais pessimistas se confirmam. Então, a atividade econômica global deve crescer pouco. Eu imagino que no ano que vem, a gente teve um cenário um pouco melhor do que esse ano, para toda a economia global. Basicamente porque muitas regiões sofreram esse ano, particularmente os emergentes e o Brasil, sobretudo. Então, a queda do nível de atividade econômica para os emergentes vai ser menor no ano que vem, e eu acho que os países mais avançados conseguem crescer um pouquinho mais. Então, 2016 é um pouco melhor do que 2017, do que 2015, e 2017 com certeza é um ano melhor do que 2016 e do que 2015. Você acredita que o Brasil, mesmo com toda essa crise de confiança, pode ser um ambiente favorável de negócios, ou receptivo, ou atraente para investidores chineses? Para os chineses, com certeza. Eles têm uma sobra de poupança grande ainda no mundo, eles estão procurando parceiros, então os chineses ainda podem investir. Mas eu acho que o Brasil ainda vai piorar muito antes de melhorar. A gente, como eu te falei, tem uma perspectiva de queda de pelo menos 2,5% do PIB. Ela pode ser maior, dependendo do que acontece. E como é que vai ser a vida do cidadão brasileiro? Aquele que vai para o trabalho todo dia, volta e tem que fazer compras, tem uma família para sustentar. Como é que vai ser, como é que vão ser os próximos meses dessa pessoa? Eu acho que vão ser afetados basicamente pela alta do dólar, isso vai mudar alguns hábitos de consumo, alguns produtos que estavam relativamente mais baratos nos últimos anos já estão ficando mais caros. Isso a gente já tem percebido há algum tempo, porque o dólar tem se desvalorizado já desde 2011, com mais força a partir de 2013. Então mudou esse bem-estar. O bem-estar total do brasileiro vai diminuir por conta disso daí. O desemprego vai aumentar. A gente já perdeu cerca de 550 mil vagas de trabalho formais esse ano. A gente deve perder ao todo mais de um milhão. O desemprego vai aumentar. A renda real das famílias vai diminuir. Então o cidadão brasileiro, esse que a gente conhece e convive com ele, ele vai viver uma vida um pouco mais dura em 2015 e com certeza boa parte em 2016. A diferença é que ele está mais consciente, talvez. Eu acho que a diferença é que a perspectiva de melhora na frente não é tão frágil como eram décadas atrás, em que o Brasil era um devedor que tinha dificuldades para reorganizar as suas dívidas. As dívidas brasileiras não são tão elevadas assim. Equacionar o problema não é tão grande assim. Nosso maior problema é político. Assim que resolver o problema político, o Brasil tem todas as condições de sair decolando novamente. Então você tem uma perspectiva para 2016, 2017, 2018. Essa perspectiva está sempre presente. Eu acho que o sofrimento vai ser menor do que tempos atrás, quando a gente não tinha perspectiva nenhuma. Pedro, Paulo Silveira, muito obrigada por mais essa participação tão especial aqui na DucasCop TV. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da DucasCop TV. DucasCop TV